vamos continuar nossa série fizemos um buraco da porra ali, ainda ficou a marca do outro lado tá, bora continuar aqui corpos sendo queimados ali nunca tinha prestado atenção nesses detalhes não na verdade eu nem lembro desse cenário aqui talvez por eu estar jogando agora na versão remasterizada teria dificil de identificar tem que desativar aquela parada ali estranho ouvir mais baixo o som tá, vamos nessa ou ela vai me dar hit kill ou vai causar muito dano porra, fiquei com um de life, pera aí tanto de life que eu perdi com a cacetada ali pronto já que o doutor ali falou o que que eles iam fazer mas eu nem preste atenção vou seguir os caras aqui pra ver da colar eu cheguei a vir aqui mas eu não tinha autorização pra passar ali espiar dela não gostei disso vai dar algum problema aqui nessa parada tá cheio de cara aqui ó já logo vi porra, me bagaçar aqui, pera aí tá preciso acertar um tiro só morri o que que está acontecendo o bicho pegando o cara perguntando o que que está acontecendo tá ó ó ó ó ó ó ó ó com esse life aqui vai ser difícil tá vendo a mais cara ali caralho vamos usar essa porra aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Poxa, os cara ta imortal ali Porra Já foi 2 Bora aqui pouquinho em pouquinho Já foi 2,5 Já foi 2,5 Na 3,5 E aí É E aí E aí E aí E aí E aí É foda segurar o recoil Caralho Tiro de 12 dói Dá pra sobreviver? Não dá assim não Mas com a magna, talvez Toma foda da puta Tem mais gente ali em cima Toma miséria A música ficou decente Life, bala à vontade Acho que eu tô bem aqui Agora bora em direção ao lado de onde os soldados saíram Olha quem tava viva Eu gosto de atirar nos outros pelas costas Jogou granada, gaiata Agora eu passo aí Tá chegando um helicóptero lá Não é pra vir pra cá não Complexo da lambda Vai rolar o áudio lá fora O escane é ali, é meu amigo, agora é na rua, porra, não deu nem tempo do cara falar. Porra, esse outro lado aqui tá melhor. Então, vamos lá. Eita, porra, bota cheio de parada aqui fora. Olha, errei o estilo tudo, peraí. Eita, gente, artificial dos caras é massa, velho. Tem uma sentinela aqui em cima. Oxi, desativei ela com os primeiros tiros, foi? Tem duas. Já foi uma. Já foi outra. Tá, beleza. Não tem mais sentinelas. Isso aqui. Life é sempre bom. Bala também. Não tem mais sentinela. Não tem mais sentinela. É. Será que passou a parte da bagaceira? E agora vamos ter calma e silêncio. aberto. Ou não. Aberto? Milagre? Olha. Um só. Você ficar esperto Tem mais gente aqui Tá, mas nem precisa recarregar Vou pegar o live que tem ali embaixo .50 Essa arma é barril .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 . Não dá pra entrar . . . . . . Bala a vontade aqui no chão . . . Não tá com o cara boa Fechou atrás, ó que sacanagem Eu acho que a gente já tá perto de ir pro espaço O espaço, no caso, é o final do jogo, pelo que eu lembro Porra, velho Os caras já aparecem comendo, ué Ó, mano Ué, é arroba caralho Ué, é arroba caralho Cadê o portão? Cadê o portão, rapaz? Como é que entravam aqui? Será que tá pra subir na gração? Tá, vamos nessa Porra, eu acho que eu lembro desse lugar aqui Vai te lutar contra o helicóptero nesse lugar Engraçado que nesse Half-Life não tem arma com silenciador, velho Eu tô sem bala de magno Olha lá os caras lá Até onde vai a audição dos caras? E aí E aí E aí E aí